Fala galera, beleza? DK136 Acessórios Traz hoje pra vocês um vídeo Sobre o novo Santo Antônio K1 da Keco Nós instalamos ele aqui Numa S10 Cabine dupla Essa é a versão preta Do Santo Antônio Nós também temos ela na versão cromada Se você preferir Essa parte que une Uma Barra tubular a outra É em aço carbono também, tá pessoal? Lembra muito o acabamento plástico Mas ela é toda feita em aço carbono Nós colocamos também aqui os estribos Originais da S10 Nós temos aqui no nosso estoque Então pode vir pra cá Que nós temos o estribo original O Santo Antônio você tem a opção do original Tem a opção da Keco Nós damos várias opções pra você Pro que melhor te agradar O Santo Antônio pra quem não sabe Serve pra embelezar a picape E também proteger, tá gente? Nós colocamos o PCI aqui Preto Combinando com o Santo Antônio O famoso quebra-mato, né? Olha só O logo da S10 Original Nada de furação Feita aqui São usadas as furações originais do veículo E acessório pra picape Aqui na DK136 A loja que tem prazer em atender